Fode, fode! 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 Fode, fode! Fode, fode! Fode, fode! Fode! Fode, fode! Fode! Fode, fode! 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 Fode, 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 fode! Fode, 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 fode! Fode, 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 fode! Entra um, entra um, entra um, entra um. Entra um, entra um, entra um. Entra um, 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 Obrigado. 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 Vira, vira. Venha aqui, venha aqui. Venha aqui, venha. Venha aqui, venha. Venha aqui, venha. Alguém tem que sair ali. Eu venho. Não, venha, venha. Não, venha, venha. Venha ali. Não, venha, venha. Não, venha, venha. Eu venho, venha. Essa bola, posso tocar? Veste o colete ali, calma. Moltíssil. Me faz o chequelela do famint conservador. Vira, vamos lá,aries. Vamos lá,calmains. V Anhem então pega Diskussão. Tá dando senão, cara. Mesmo lá, nem aí, nem aí, nem aí. Ấpago agora. Nossa. Nossa. Vai lá, senão. Não pode, não pode, não pode. Não desiste, não desiste. 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 Não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste, não desiste. Não desiste, não desiste. Não desiste, não desiste. Não desiste, não desiste. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado,ㄱne. Obrigado, maintained by John aشifrar undecided Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e 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 senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Falta aqui? Não, eu não vejo o que eu vejo. Eu vejo o que eu vejo. Eu vejo o que eu vejo. Eu vejo o que eu vejo. Aqui em dois minutos eu vejo. Só. Pua canhotas. Pua canhotas. ält. Obrigado. 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 Obrigado, hein? Obrigado. 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 Volta! Volta! Desce! Desce! Fácil! Caldo! 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 E aí, 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 aí! E aí, 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 aí! E aí, 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 Obrigado. 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 Obrigado.